O sistema de comunicação diário do sertão chega a Patos, com o equipe que vai mostrar a força, a beleza deste sertão lindo, mostrando o mundo afora, nossa história, nosso cotidiano, nossa realidade. Tudo isso para você ficar bem informado com as principais notícias da morada do sol. Barragem da Farinha Sangra, após 10 anos, aqui na cidade de Patos. As notícias de Patos e de toda a região metropolitana, você acompanha aqui. O dia a dia da capital do sertão, você vai ver aqui. TV Diário vem um bom momento para Patos, vem contribuir com o nosso desenvolvimento, porque de uma forma direta e indireta, também gerará empenhos em nossa cidade, e mais do que isso. Será mais um meio de comunicação a possibilitar a transmissão das informações, das notícias, com imparcialidade, com credibilidade e principalmente com independência. Eu acho que isso é uma importância. Qualquer canal que venha de meio de comunicação para a cidade, ela vai somar, né? E nós estamos precisando de um canal que realmente venha com a transparência, para mostrar os problemas do dia a dia da cidade. O dia a dia da capital do sertão, você vai ver aqui. Diário do Sertão O dia a dia da capital do sertão, você vai ver aqui. Tchau, tchau.